Olá seguimores, hoje eu vim mostrar aqui no Tindências um novo espaço em Cascavel para entretenimento e diversão para toda a família. Estou hoje aqui com a Ana Luísa, muito obrigada por ter aceito o convite e compartilhar essa novidade de Cascavel aqui no Tindências. Seja muito bem-vinda Ana. Você poderia nos contar como surgiu o Jump World Park? Oi Larissa, muito obrigada por essa oportunidade. Para a gente poder apresentar o Jump, que agora está aqui em Cascavel também, o parque surgiu de uma necessidade, uma necessidade de um lugar onde a família toda pudesse brincar, não só as crianças, mas também os adultos. O parque proporciona um momento de felicidade, um momento de diversão realmente, onde todo mundo vai poder brincar de verdade, né? Tanto pelos adultos, quanto com as crianças, a família toda. Onde a nossa missão é proporcionar alegria e diversão para toda a família. O Jump World Park é o lugar certo para a gente se divertir, porque hoje eu vim aqui e eu amei. Conte para nós quais são as atrações que o parque oferece. Então, Lari, além das diversas câmeras elásticas, a gente tem cestas de basquete para estar fazendo alguns arremessos, a gente tem o nosso Circuito Ninja, tem os nossos blocos de parkour, tem a nossa camelástica, a nossa piscina de espuma, para vocês poderem estar dando cambalhotas, tem a nossa parede de escalada, também a Guerra de Cotonete, que não pode faltar. Que incrível! A partir de qual idade que podemos curtir o parque? O parque é para todas as idades. Nós recomendamos que crianças a partir dos 3 anos venham brincar por uma questão de aproveitamento e também recomendamos que pessoas de até 120 kg por questão de segurança fulem no nosso parque. O que é recomendado para garantir a segurança dos visitantes? Então, Lari, além dos nossos monitores que acompanham todas as sessões, hoje o nosso principal equipamento de segurança é a meia antiderrapante. Que essa meia que você está utilizando, a meia que eu estou utilizando, ela é essencial, porque as camas são lisas. Então, ela garante que quando os nossos visitantes, os nossos clientes venham aqui para lá e se divertir, eles não vão ter nenhum contratempo, nenhum tipo de lesão. Sendo assim, o essencial para todo mundo é estar utilizando a meia antiderrapante. E vale lembrar que as meias antiderrapantes a gente tem aqui no parque para venda também. Ana, qual é o endereço e horário de funcionamento do parque? Nós estamos localizados, então, em Cascavel, na Rua Paraná, esquina com a Jorge Lacerda. O nosso horário de funcionamento é de terça a domingo. Durante a semana, abrimos o parque só no período da tarde, com a primeira sessão iniciando às 13h30 e a última do dia, às 20h30. Nos fins de semana, também trabalhamos no período da manhã, com a primeira sessão iniciando às 10h e a última do dia, às 20h30 também. E como as famílias podem adquirir os ingressos para se divertir? Então, Lari, os nossos ingressos, eles podem ser adquiridos somente no balcão. A gente, para os fins de semana, trabalha com a venda antecipada dos ingressos, o que permite com que as pessoas garantam a sua sessão, já que no fim de semana, felizmente, todas as nossas sessões estão lotando. Para adquirir os nossos ingressos, é só estar chegando aqui no balcão do parque. Ana, eu agradeço imensamente a sua participação aqui no Tendências. Agora, a diversão é sinônimo de Jump World Park. Lari, nós que agradecemos. Pessoal, a gente espera vocês aqui e garante muita diversão e garante que no final também vocês vão estar com aquele gostinho de quero mais. Esperamos todos vocês. Seguimores, fiquem ligadinhos e inscrevam-se no meu canal de YouTube e no meu Instagram. Em breve teremos mais novidades. Agradeço o apoio de todos os patrocinadores. Enfim, sextou. Ótimo final de semana a todos. Agora com você, Patrícia, porque agora eu vou me divertir. Legenda Adriana Zanotto